Hoje, quinta-feira da 17ª semana do Tempo Comum, iniciamos assim mais um programa, o Salmo do dia. O Salmo de hoje é o Salmo 145, 146, que nós vamos ler a terceira estrofe que diz É feliz todo homem que busca seu auxílio no Deus de Jacó E que põe no Senhor a esperança O Senhor que fez o céu e a terra, fez o mar e o que neles existem É feliz todo homem que busca seu auxílio no Deus de Jacó O salmista hoje nos aponta um caminho para nos relacionar com Deus, que é o caminho da confiança Para entendermos a confiança, precisamos voltar para um tema fundamental Quando nós somos batizados, nós recebemos três virtudes teologais que são infundidas na nossa alma através desse sacramento A fé, a esperança e a caridade De forma especial, estamos falando nesse programa da esperança A esperança é a virtude de confiar que Deus nos dará os auxílios necessários para nossa salvação O Deus que nos criou, o Deus que nos sustenta, o Deus que enviou seu Filho, que assumiu a nossa natureza humana Que morreu numa cruz e ressuscitou para nossa salvação Deixou a igreja e por meio dela ministros sacramentos que comunicam a vida divina É neste Deus que nós colocamos a confiança Que ele nos auxiliará, isto é, ele é o maior interessado para nossa salvação e para nossa santificação Que no dia de hoje, renovemos a nossa confiança De que Deus nos dá os auxílios necessários, tanto naturais como sobrenaturais Tanto de forma direta como de forma indireta Para que possamos trilhar o caminho do bem Então basta para nós Tomarmos a firme decisão De pureza de coração, de intenção Do seguimento a Jesus E colocar toda a nossa confiança nele Que com certeza Chegaremos Ao bom porto E tem uma frase de Santo Inácio, olha, que resume Vamos dizer, essa parte que fala daquilo que compete a nós e aquilo que compete a Deus Santo Inácio diz Devemos fazer tudo como se tudo dependesse de nós Mas sabendo que, na verdade, tudo depende de Deus E assim nós concluímos o nosso programa rezando mais uma vez A terceira estrofa do Salmo 145-146 que diz É feliz todo homem que busca seu auxílio no Deus de Jacó E que põe no Senhor a esperança O Senhor fez o céu e a terra Fez o mar e o que neles existem Amém